É, lá vou eu de novo falar sobre esse assunto, o fracasso dos produtores de PLR. Olha só, de verdade, eu já tô cansado de tanto citar esse assunto, eu tô cansado de tanto receber depoimentos de pessoas extremamente frustradas com o mercado digital. Por que o mercado não funciona? Não. Por que o mercado tá saturado? Não. Por que o mercado digital funcionava há um tempo atrás e hoje já não funciona? Não. Simplesmente porque as pessoas seguiram um caminho errado, seguiram uma ilusão e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Solta tudo. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Neste canal aqui a gente fala sobre marketing digital e funil de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e dos próximos conteúdos que eu for criar, é só você verificar sua inscrição aqui nesse canal. Acredito eu que está aqui deste lado, nesse lado aqui. Você pode verificar sua inscrição aqui e também se possível deixar um gostinha, mas não deixa o gostinha ainda. Somente se eu te ajudar com alguma coisa nesse vídeo, aí sim você deixa um gostinha. Vamos fazer esse trato? No final do vídeo eu vou relembrar você e se eu te ajudei com alguma coisa nesse vídeo, aí você deixa um gostinha, beleza? Aí você me ajuda a alcançar, a fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas que estão precisando, ajuda a aumentar o alcance desse canal aqui, ajuda também na produção de conteúdo que eu tenho aqui. Mas só se eu te ajudar com alguma coisa, esse é o nosso trato. Nesse assunto aqui, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre, novamente, o fracasso dos produtores de PLR. Cara, eu estou recebendo muito depoimento, comentário no Instagram, no direct, muita gente mandando mensagem que não está conseguindo ter resultados com PLRs. E eu acho que isso nem é uma causa, isso é um sintoma de algo que o mercado digital veio passando. Tá? Que é a falsa ilusão de que você aperta um botão ou que você compra um produto e isso vai te tornar milionário. Porque algumas pessoas vendem isso, vendem essa promessa. Mas eu fico extremamente confuso, extremamente decepcionado em ver essa quantidade de pessoas que se tornam frustradas e acabam desistindo de criar um próprio negócio, desistindo de algo que muitas vezes poderia ajudar muita gente porque acreditou numa falsa de promessa de dinheiro fácil. E brasileiro tem muito isso, né? Ganhe dinheiro não sei como, sei lá, aposte aqui, faça não sei o que. Isso é extremamente ruim pra nós, tá? Porque, primeiro, as pessoas se tornam extremamente frustradas, acabam generalizando as coisas. E pra nós que fazemos as coisas certas, criamos negócios que realmente ajudam as pessoas. Pra você que está aí desse lado me assistindo, que tem um negócio, que pretende criar algo que realmente vai ajudar as pessoas, isso atrapalha a nossa vida. Porque as pessoas se tornam cada vez mais desconfiadas, porque acabam generalizando que todo mundo está mentindo pra você. Mas se você acompanha esse canal aqui, você sabe que o importante pra nós é levar a nossa mensagem cada vez mais longe, ajudar o máximo de pessoas possível e, por consequência, os nossos negócios crescem e a gente faz muito dinheiro com isso. Mas é consequência, isso não é objetivo. Eu não sei como essas pessoas que vendem esses produtos de PLR, esses produtos que não têm nenhuma comprovação de que ajudam outras pessoas, como que essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro de noite e têm a consciência limpa? De verdade, eu fico me perguntando, porque conversando com os meus colegas, com o pessoal que me acompanha aqui, com você que me acompanha aqui, troca uma ideia com o pessoal no Instagram de vez em quando, se você quiser me acompanhe lá também, A gente sempre busca criar produtos, criar coisas que façam as pessoas se sentirem bem, ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas, porque dessa maneira as pessoas vão se sentirem felizes, vão se sentir lisonjeadas e fazer parte dos nossos produtos. Comprar algo da gente, porque a gente está ajudando elas a chegar a algum lugar, a gente está ajudando a pessoa a sair do ponto A e chegar no ponto B. Nós, como mentores, ou você como um expert, como um coprodutor, como um arquiteto de funis, que seja, você ajuda as outras pessoas a alcançarem os objetivos delas. Ajuda as pessoas através do seu produto ou através dos produtos no qual você faz parte, ajuda as pessoas a se tornarem as melhores versões delas mesmas e terem os melhores resultados que essas pessoas podem ter. Mas eu fico me perguntando, quando a pessoa compra um PLR de algum lugar, sem saber se aquilo funciona, sem saber se aquilo é bom, sem saber se alguém já teve resultados com aquilo ou não, e tenta vender isso e ficar milionário, como que essa pessoa deita a cabeça no travesseiro de noite e acha que está fazendo um serviço bom para o mundo? Sem saber se aquilo vai funcionar, sem saber se aquilo realmente vai ajudar as pessoas. Como que essa pessoa quer criar um negócio de sucesso, algo que façam os clientes continuar comprando deles ao longo do tempo, se você não sabe nem se o primeiro produto vai trazer resultados para as pessoas? Meu, eu falo isso em todo vídeo aqui, o importante é você fazer as pessoas se tornarem as melhores versões delas mesmas, fazer os seus seguidores, os seus clientes, os seus expertos, os seus co-produtores que sejam, porque dessa maneira as pessoas vão querer continuar comprando de você. Ninguém compra de uma marca, ninguém compra mais de um produto que não funciona, ninguém compra mais de uma marca que tem produtos ruins. E é isso que andam vendendo por aí. A falsa promessa de que se você comprar um produto em qualquer lugar, traduzir esse produto e colocar uma página ali e rodar tráfego, você vai ficar milionário com isso. Essa não é a receita. Pode ter alguém que fez isso e conseguiu ficar milionário, pode existir alguém por aí, mas não é a maneira correta, não é a maneira certa de você enriquecer. Porque você, na minha opinião, você está iludindo as outras pessoas, você está enganando as outras pessoas, vendendo algo que você não sabe se funciona. Se você pretende vender um produto para as pessoas, ou se pelo menos você conhece alguém que está fazendo isso, tenha em mente pelo menos se aquele produto vai gerar resultados para as pessoas. Porque você pode até ter resultados imediatos, mas isso no longo prazo vai se acabar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, o quem vence no marketing digital não é quem faz o maior faturamento, não é quem vende mais, mas sim quem consegue se provar ao longo do tempo. É só você olhar os maiores nomes do marketing digital brasileiro hoje. Sei lá, pega aí o Érico Rocha, Leandro Ladeira, Wendel Carvalho, Thiago Nigro, até o próprio Pablo Marçal. As pessoas que se perpetuam ao longo do tempo são as pessoas que conseguem fazer com que os alunos tenham resultados. Não é quem tem os maiores resultados que se perpetuam ao longo do tempo. Quem vence no mercado digital é quem fica por mais tempo. Tenha isso na sua cabeça. Bom, Matheus, mas eu quero criar produtos, cara. Eu quero começar no mercado digital, mas eu não quero aparecer. Eu achei que PLR poderia funcionar pra mim, porque eu não precisaria aparecer, não precisaria estar criando conteúdo. Existe alguma maneira certa, alguma maneira mais direita de você conseguir fazer isso? Sim, cara, existe. Ó, vou abrir um spoiler pra você aqui. Eu vou dar uma das maiores dicas que você pode ter até hoje. Pra você ter resultados no mercado digital, pra você ter sucesso no mercado digital, você não precisa aparecer. Bom, Matheus, mas você sempre fala que você precisa criar conteúdo, sim. Pra você ter resultados no mercado digital, você não precisa aparecer. Mas, precisa existir alguém que vai aparecer. Matheus, explica esse negócio direito. Olha só, esse aqui é um dos maiores ensinamentos que eu vou te passar nos últimos vídeos que eu criei, tá? Se você prestar atenção nisso e entender o que eu tô te falando, você vai entender o game total. Pra um negócio performar, pra um negócio ter sucesso aqui na internet, você precisa, sim, de alguém que crie conteúdo, de alguém que atrai as pessoas, de alguém que gere relacionamento com essas pessoas, e de alguém que faça essas pessoas desejarem comprar produtos. Mas, esse alguém não precisa ser você. Como assim, Matheus? Explica esse negócio direito, cara. Eu tô curioso. Olha só, ao invés de você comprar produtos por aí, e achar que gravar apenas um vídeo narrado, e você vender produtos vai conseguir crescer negócios, existem maneiras melhores de você fazer isso. Na verdade, posso chutar aqui, que existem dezenas de maneiras diferentes de você fazer isso. Sem você precisar aparecer. Uma das melhores, e uma das maneiras que eu mais gosto, e, inclusive, uma das maneiras que eu faço aqui, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, até em lives que eu fiz recentemente, é, pra você que não quer aparecer, pra você que não quer gravar conteúdo, mas, mesmo assim, quer estar inserido no mercado digital, e aproveitar as vantagens que isso traz pra gente, escala, poder de alcance, poder de você conseguir automatizar, mas, mesmo assim, você não quer aparecer, e, mesmo assim, você não quer criar conteúdo, uma das alternativas é, você encontra alguém que faça isso, e você ajuda essa pessoa a performar ainda melhor. Como que eu faço isso, Matheus? Você encontra essa pessoa, isso se torna um coprodutor, se torna um arquiteto de funil de vendas, um gestor de tráfego, um social media, poxa, você encontra alguém que tá fazendo aquilo que deve ser feito, atraindo pessoas, criando conteúdo, gerando relacionamento, e tendo produtos pra conversão, e você trabalha junto com essa pessoa, pra fazer com que o negócio dela performe melhor ainda. E você recebe uma parte desse valor, recebe comissões, recebe porcentagem das vendas. Na minha opinião, de verdade, eu tô falando isso aqui de verdade, isso é muito melhor e muito mais verdadeiro do que você comprar um produto que você não sabe se funciona e tentar escalar isso. Porque, olha só as diferenças, quando você encontra um expert, e você monta o funil de vendas pra essa pessoa, vai lá, estrutura tudo bonitinho, cria produtos, cria campanhas de e-mail, cria, sei lá, tráfego pago, faz o social media, qualquer tipo de trabalho que você faça pra essa pessoa, a pessoa é que vai estar responsável por gerar os resultados pros alunos dela, e você vai ser responsável por fazer essa pessoa alcançar mais pessoas, e fazer com que as pessoas continuem comprando dela. Então, o seu trabalho é por trás das câmeras, o seu trabalho é fazer com que aquilo continue funcionando, ou cresça ainda mais. Você não precisa aparecer, você não precisa gravar vídeo, mas isso é muito mais íntegro e muito mais verdadeiro do que você comprar algo que você não sabe se funciona e tentar vender isso pra milhares de pessoas. Não me leve a mal, o universo, ele recompensa as coisas boas e pune as coisas ruins. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas quando você tenta vender algo que nem você acredita pra outras pessoas, hora ou outra, isso se vira contra você. Quando você tenta criar um produto, tenta criar um negócio baseado em algo que você não sabe se funciona, como que você quer escalar isso. Cara, eu recebo de verdade dezenas de comentários todos os dias aqui nos comentários do YouTube, no Instagram, de pessoas que não estão tendo resultados. Por quê? Porque a pessoa não acredita naquilo que ela vende. Quando você não acredita naquilo que você vende, como que você vai fazer as outras pessoas acreditarem? Você percebe que nem é tanto a questão do produto, é muito mais envolvido com o psicológico das pessoas. Poxa, se você vende algo no qual nem você mesmo acredita, como que você quer que as outras pessoas acreditem em você? Então, pensa bem. Existem dezenas de maneiras diferentes de você conseguir isso. Ó, inclusive, aqui toda quarta-feira, agora a gente tá fazendo uma aula ao vivo. Toda quarta-feira eu venho aqui, ligo a câmera do meu computador, ligo a câmera que tá aqui, faço uma aula ao vivo falando sobre funis de vendas. Um dos temas que a gente teve nas aulas passadas foi esse, como arquitetar funis para as outras pessoas. Como que você, sem precisar aparecer, sem precisar gravar conteúdo, utiliza outra pessoa para catapultar os seus resultados. O que você faz? Você entende como que funcionam os funis, encontra alguém que tá precisando disso, essa outra pessoa tenha os pilares básicos, crie conteúdo, atraia pessoas, gere relacionamento, gere vendas ou tenha produtos. Você melhora os resultados dessa pessoa e ganha por isso. Isso é muito mais íntegro, isso é muito mais verdadeiro, isso é muito mais fácil de você crescer, porque você não precisa acreditar no produto. Quem precisa acreditar no produto é o produtor, a pessoa que tá aparecendo, ela, o expert, é a que vai ter que gerar resultados para os alunos. Você tem que acreditar nos seus próprios resultados, tem que acreditar nos seus próprios conhecimentos para fazer esse expert crescer ainda mais. Aí sim, eu acredito que você pode ter um negócio rodando sem precisar aparecer e sem precisar gravar conteúdos, sem precisar que você esteja na frente das câmeras. Até porque é isso que eu faço na maioria das vezes. Como eu já falei aqui dezenas de vezes, eu não precisaria estar aqui nesse canal agora, porque é justamente isso que eu faço em outros canais, com outras pessoas. mas eu tô aqui pela missão. Tô aqui pra acabar com isso que estão fazendo, pra tentar, pelo menos, acordar as pessoas que acreditam nessas falsas ilusões de dinheiro fácil. E se você tá comigo, deixa aqui embaixo o hashtag, hashtag tô aqui pra mim saber que você tá junto comigo nessa jornada. Bom, esse é um dos maiores aprendizados que eu já tive e um dos maiores aprendizados que eu posso passar pra você. Você nunca vai conseguir ter um negócio sólido, um negócio que você consiga sustentar no longo prazo, se nem você mesmo acredita nos resultados desse negócio. Dinheiro só por dinheiro não vale a pena. Eu já falei isso dezenas de vezes também. Dinheiro só por dinheiro só por dinheiro não vale a pena. Tem que existir algo mais. Você precisa acreditar em algo mais, precisa acreditar em ajudar as pessoas, precisa acreditar em... Olha só, eu vi uma frase esses dias de um cara que eu nem gosto muito, tá? Eu nem gosto desse cara, nem gosto do tipo de conteúdo que ele queria, mas o que ele falou é muito real. Você recebe uma parte do que você gera pro mundo. Se você não gera nada pro mundo, se você não sabe se aquilo que você tá gerando vai gerar resultados nas pessoas, como que você quer esperar receber algo em troca? Você recebe uma parte daquilo que você gera pro mundo. Quem tem resultados no marketing digital é quem consegue se provar ao longo do tempo. Você recebe uma parte daquilo que você gera pro mundo. Se você não gera nada, é dificilmente você vai conseguir receber algo em troca. Então, pense como que você pode agregar a coisa pras pessoas, as mais coisas pras pessoas. Dinheiro só por dinheiro não vale a pena. E pense que se nem você mesmo acredita nos resultados que o seu produto, que o seu negócio pode trazer, como que você quer que outras pessoas acreditem? Não tem como ter resultados desse jeito. Presta atenção. Vamos fazer as coisas certas, vamos fazer as coisas de verdade, ajudar as pessoas de verdade. Só desse jeito a gente vai conseguir não só crescer por nós mesmos, mas ajudar as outras pessoas a crescerem junto com a gente. Você tá comigo nessa? Deixa aqui embaixo a hashtag, tô aqui. Aqui no final eu vou deixar dois vídeos pra você. Ah, lembrando só que se você quiser participar das nossas lives ao vivo, toda quarta-feira 3 horas da tarde, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tem um link pro grupo do WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp eu mando o link das lives, tá? Então se você quiser participar comigo, assistir junto comigo, interagir aqui comigo, tirar suas dúvidas a respeito de marketing digital e funil de vendas, eu espero você toda quarta-feira junto comigo ao vivo. O link tá aqui na descrição. Deixo pra você dois vídeos aqui no final, um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um grande abraço, até a próxima, fui. E eu sigo acreditando, é lógico, que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Se você segue acreditando isso comigo, vem comigo nessa jornada. Bora lá.